E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Aquela tempestade que estava no Oceano Atlântico perdeu bastante intensidade, mas ainda, como baixa pressão atmosférica, tem na circulação dos ventos aquele poder de puxar tudo para o Oceano Atlântico. Melhora o tempo lá para cima, aqui também, e a situação é de aproveitamento no final de semana, principalmente no sábado. Porém, tem umidade no ar. Volta aquela condição normal do verão. Aquece, o sol aparece, ilumina, queima para valer e, à tarde, as nuvens se formam pela umidade e evaporação. Tem temporais isolados pela região do litoral da capital e, principalmente no interior do estado, temporais um pouco mais fortes no norte e também no oeste. Temperaturas elevadas, vai fazer bastante calor. 32 graus no litoral, com sensação maior do que isso. 32 também na capital, 34 a 36 graus em cidades do interior. Fim de semana melhor no sábado. No domingo, tem ameaça dessa circulação de ventos que vem do Oceano para o continente. Podem trazer chuvas para o litoral em alguns momentos do dia. Mesmo assim, sobram alguns momentos aí aproveitáveis para você. Grande abraço! Um momento tempo!